Música Seu o seu, 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 seu Eu não tenho medo, se me derrubar Seu o seu, seu, seu Eu não tenho medo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o que sou, eu sou o que eu sou A minha boa, eu sou Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou